O Rali de Piracuara realmente foi muito show, eu e Valando conseguimos imprimir um ritmo muito bom, especiais muito difíceis, muito técnicas e eu acho que o Rali foi muito especial. Mas eu acho que para a próxima prova em São Paulo, acho que vai ser uma prova que vai mostrar realmente para a gente tentar manter o campeonato, manter a liderança do campeonato, e essa prova realmente mostrou que estamos aí para ser competitivos. Mas foi muito dura, tivemos vários problemas durante o dia, problema com direção hidráulica, problema com amortecedor, mas eu acho que no final das contas deu tudo certo e a gente acabou conquistando essa vitória e assumindo de vez essa liderança do campeonato brasileiro. E aí E aí E aí